Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... MULA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou indo lá na casa da Flash Girl pra fazer uma visita pra ela Afinal, tem muitos dias que eu não vou lá na casa dela E ela é uma amiga muito legal Então, estou indo lá na casa dela E tomara que ela esteja em casa pra poder me receber, né? Ai, ai, senão eu estou dando viagem perdida Se ela não estiver aqui na casa dela Manha, tomara que esteja Hum, tá, deixa eu ver aqui É, é, parece que ali ela não tá, tá Deixa eu chamar o Flash Girl Flash Girl, Flash Girl, você tá em casa? Flash Girl, deixa eu botar aqui na porta Flash Girl, você tá em casa? Sou eu, Flash Ai, não acredito Flash Girl Oi, Flash Girl, tudo bem? Nossa, eu jurava que você não tava em casa Você demorou pra vir me atender aqui E aí eu pensei que você não estava em casa Nossa, ainda bem que você tá Flash Girl, quanto tempo que eu não vejo você, viu? Quanto tempo mesmo? Eu acho que vai ter Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que tem uns quase um mês Que eu não vejo você, Flash Girl O que aconteceu? Hum, hum, o que? Você tava doente? E aí você não tava, hum, saindo na rua? Ah, ah, o que aconteceu? Você ficou gripada? Ah, entendi, tá bom Mas você não tá mais gripada não, né? Não? Ai, ai, tá bom Posso entrar? Sim? Ai, ai, tá, deixa eu entrar aqui Ai, ai, Flash Girl Olha Hum, eu vim te chamar Pra gente fazer Deixa eu ver Que tal a gente fazer uma corrida, Flash Girl? Já que você ficou muito tempo sem parar Você pode fazer uma corrida pra ver quem tá mais rápido Olha, porque eu tô muito veloz Eu tô andando treinando Eu tô super veloz assim Então Nossa, você também tá muito rápida Deixa eu ver Ai, ai, caramba Ela também tá muito rápida, pessoal Ai, ai, olha isso Nossa, você também tá muito veloz Tá Que tal a gente apostar uma super corrida Pra ver quem tá mais rápido Pode ser? Então vamos agora Vamos agora E eu vou ganhar Eu tenho certeza que eu vou ganhar Ai, ai, tá Deixa eu sair aqui Tá, vem, Flash Girl Vem aqui, ó Vamos encontrar um local Pra gente apostar uma corrida Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Hum Já sei Deu uma ideia Vem aqui, Flash Girl Vem aqui, ó Vem aqui comigo Que tal daqui Até o final daquela rua A gente tem que ir e voltar O que você acha? Pode ser? Então combinado Então vem aqui, ó Fica aqui você E eu fico desse lado E no três, viu? No três a gente sai Então vamos lá Um, dois e três Valendo Valendo E eu vou ganhar essa corrida E olha, Flash Girl Tá vindo ali Caramba, ela tá vindo Nossa, ela tá muito rápido Caramba, nossa Ela tá veloz Mas ela não vai ganhar de mim não Eu tenho certeza que ela não vai ganhar de mim não Porque eu sou muito mais rápido Então ela tá vindo Ai, caramba Ela tá vindo Ai, pronto Agora faz a volta aqui Ai, ela tá do meu lado Ai, ai, vai Vai Eu vou ganhar essa corrida Eu tenho certeza que eu vou ganhar com essa corrida Deixa eu ver Deixa eu ver onde ela tá Ai, ela tá aqui Nossa Ai, ai, caramba Sai da frente, porco Ai, caramba Tinha um pouquinho na frente Não acredito Ai, deixa eu ver onde tá Ela já tá aqui chegando Ai, ai, eu vou ganhar Eu vou ganhar Nossa, agora Ganhei, ganhei Ganhei Ufa Ai, ai O que? Deu empate? Não, 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 não O que? Deu empate? Que nada Eu ganhei Eu cheguei primeiro Você chegou depois E eu sou o homem mais rápido do mundo E você não ganhou a corrida não Eu ganhei Isso mesmo Isso mesmo O Flash ganhou E todo mundo ouviu O Flash não adianta Eu tô bem mais rápido que você E você disse que ficou Um mês sem andar Então você não tá tão rápida Quanto eu, né Ai, ai, é lógico que não tá O Flash ganhou Então, olha Eu acho que O que que foi? Você acha que eu tô mentindo? Ai, ai, olha só O pessoal Ela acha que eu tô mentindo Então vamos apostar uma nova corrida Vamos apostar uma nova corrida E vamos ver quem vai ganhar Só daqui até o final, viu Então vamos lá, hein Vamos ver Agora é valendo pra valer Vai decidir quem é o mais rápido Da cidade Tá, então vamos lá Flash girl no 3, hein 1, 2 e 3 Valendo Valendo, tá valendo Tá valendo Tá valendo E, eh, o que Pera aí Eu tô escutando uns gritos O que que tá acontecendo? É a Flash girl? Pera aí O que que aconteceu? Caramba, o que será que houve? Cadê a Flash girl? O que? Pera aí O que? O que? Flash girl Você caiu Não, não acredito Ela caiu E parece que ela tá machucada Olha isso Nossa, tá saindo muito sangue Da perna dela Olha isso, pessoal Ai, não acredito Ai, Flash girl O que aconteceu? Parece que ela quebrou a perna Pessoal Olha isso Ai, não acredito A gente não tinha que ficar postando corrida Ai, ela quebrou a perna Olha isso, pessoal Ai, ai O Flash girl Você tá conseguindo andar? Ah, não Ai, caramba Tá Eu vou ter que Vou ter que te resgatar Ai, eu vou Eu vou ligar pra polícia Ai, ai Tá, tá, tá Eu vou ligar pra polícia Pera Deixa eu pegar aqui o telefone da polícia Pera aí Não, não Não tem que ligar pra polícia Tem que ligar pra ambulância Ai, isso mesmo Para os médicos Tá, tá Pera, pera Deixa eu pegar aqui o telefone Deixa eu ver Qual que é o número dos médicos Ai, deixa eu ver Na ambulância Ai, ai Quer saber Ai, ai Deixa eu ver Ai, eu não sei Qual é o número Ai, ai Quer saber Eu vou pegar Ai, ai Deixa eu ver Ai, eu já sei Já sei Eu vou pegar o quadriciclo da Fast Girl E vou vir resgatar ela Isso mesmo Eu coloco ela na garupa E eu mesmo levo ela pro médico Isso Ai, ai Não acredito Não acredito que isso tá acontecendo Ela acabou se machucando Ai, ai Tá, tá Pronto Peguei o quadriciclo dela E eu mesmo vou levar ela pro médico Ai, ai Caramba Viu, pessoal Não acredito que isso tá acontecendo E logo com a Flash Girl Ai, ai Tá Vai, ai Vai, vai Rápido Vai Ai, ai Não, não acredito Não acredito que isso tá acontecendo com ela Pronto Flash Girl Flash Girl Olha Eu já cheguei Tá, pera Deixa eu colocar o quadriciclo aqui E você vem atrás Ai, ai Não, não Ai, ai Cuidado Nossa Quase que passei por cima dela Pronto, pronto Flash Girl Agora Ai, ai Eu vou te ajudar a subir ele no quadriciclo Isso Ai, ai Tá Deixa eu te ajudar aqui Ai, ai Pera Deixa eu te pegar Ai, pronto Pronto Agora sobe aqui no quadriciclo Ai, caramba Nossa Ai, ela caiu de novo, pessoal Ai, ai Não acredito Pera Flash Girl Olha Ai, ai Tenta subir aí Isso, isso Muito bem Muito bem Conseguiu? Sim Ai, ai Pronto Pronto Eu vou te levar lá no médico Ai, eu preciso levar lá no médico Urgente, pessoal Urgente O mais rápido que eu conseguir Ai, ai Vamos Flash Girl Vamos Ai, ai Não acredito Ela quebrou a perna, pessoal Isso Ela não conseguir Aposta corrida E nem corrida nunca mais Ai, ai Isso vai ser muito triste Ai, ai Tá Eu preciso ser muito rápido Eu preciso ser o mais rápido que eu consigo Pra chegar com ela logo no médico E nada de ruim acontecer Ai, ai Tá Vamos, vamos, vamos Pronto Olha, o médico já tá ali na frente As ambulâncias Já estamos chegando Calma Flash Girl Já estamos chegando Ai, ai Pronto Pronto Ai, ai Caramba Ai, ai Médica, médica Me ajuda Olha A minha amiga Flash Girl Ela quebrou a perna Ai, ai Você pode levar ela lá pra cima? Ah, sim Você vai chamar os paramédicos? Ai, ai Tá bom, tá bom Tá bom Leva lá pra cima Médico Leva lá pra cima Por favor Ai, ai E ninguém Nessa ambulância aqui, viu Eu precisei ligar Ninguém me atendeu Eu não acredito Ninguém me atendeu Nessa ambulância doida, viu Ai, ai Eu deveria ir a quebrar Toda essa ambulância aqui Isso sim Ai, ai Essa ambulância aqui não adianta de nada Quando a gente precisa Não tem ninguém pra me atender Ai, ai Tá, deixa eu ir lá Voltar pra ajudar a Flash Girl Ai, caramba E a médica Cadê a Flash Girl? Cadê a médica? Como assim? Como assim? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ai, ai Ô, moça Moça Minha amiga Flash Girl Ela tava ali agora Cadê ela? O que? Ela já subiu com a médica Enquanto eu tava brigando Ali com as ambulâncias? Ah, tá Desculpa Desculpa, moça Desculpa Ai, caramba Nossa, parece que elas já subiram Pessoal Ai, ai Tá, tá Ai, ai Eu preciso ir lá Falar com elas então Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, ai Andar É o andar de cima Isso, muito bem Muito bem Ai, ai Tá bom Pronto Pronto Agora eu preciso encontrar aqui Onde é que ela tá Ai, ai Deixa eu ver Deixa eu ver Onde é que ela tá Nossa, caramba Você tá todo machucado O que que aconteceu com você, moço? Você caiu Do Do O que? Do Vigésimo andar de um prédio? Caramba Caiu de vinte andares, viu? Nossa, como bem que você tá Tá assim em pé aí, né? Ai, ai Caramba Muito bem que deu tudo certo, né? Deixa eu ver Ela não tá aqui Ela também não tá aqui Ela não tá em lugar nenhum Ai, ai Eu tenho que ir lá embaixo Falar com a moça Ai, ai Caramba Pera, pera Ô moça Você viu por acaso Uma menina assim Aqui Que Que é tipo eu Assim Vermelho Que anda rápido É flash girl Na verdade Ela não tava andando, né? Ela não tava andando, não Porque ela tá com a perna quebrada Sim, ela tá no consultório Quatro Ah, tá Pera aí, pera aí Então Deixa eu ver Três Um Dois Quatro Aqui, aqui, aqui Ai, ai Oi, moça Oi, moça Ai, ai Olha a flash girl Já tá ali O que vocês tão fazendo? Você tá fazendo Uma massagem Num pedaço Flash girl Que quebrou E aí depois vai aplicar A injeção E fazer a cirurgia Pra poder voltar ao normal Ai, tá bom Tá bom, moça Tá bom Ai, ai Onde eu fico? Eu posso ficar lá fora esperando? Ai, ai Tá bom, viu Tá bom Então pelo jeito Ai, olha Eu trouxe ela de cadeira de rodas Eu fiquei brigando Com aquelas ambulâncias Nem vi Ai, ai Pelo jeito Agora só me resta esperar a cirurgia Nossa, caramba Já passou muito tempo Eu até dormi Deixa eu ver Nossa Olha só Já passou cinco horas Não é possível que a flash girl Ainda não tenha saído da cirurgia Ai, deixa eu dar uma olhada Moça, pode entrar? Sim, a cirurgia acabou de acabar E aí, deu certo? Deu certo A flash girl tá em pé de novo Ai, ai E ela já pode correr? Sim Ah, então vem Flash girl, vem Vamos ver Deixa eu ver se sua perna Tá funcionando direitinho Tá funcionando, olha Então vem, vem, vem Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Vem comigo Ai, ai Ainda bem que deu tudo certo Deu tudo certo Agora a gente vai correr muito Flash girl Agora a gente vai correr muito Deixa eu ver se deu certo Deu certo Então vambora Vamos correr de novo Vambora